E em tempos que está cada vez mais difícil se manifestar e fazer críticas a um certo pessoal o Danilo Gentili resolveu mandar recado para a Janja do PT e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que disse o Danilo Gentili para a Janja Tá no perfil oficial do Danilo Gentili Sim, Pé de Pano A fonte é o próprio perfil do Danilo Gentili Em tempos de notícias não verdadeiras é importante checar Então estou aqui no Twitter, o selo verificado, qualquer um pode ver Arroba Danilo Gentili Fala no perfil dele, desde 1979 estragando tudo e decepcionando pessoas Então vamos descer aqui no perfil dele no Twitter e ver o que ele está falando A começar com uma postagem há 34 minutos atrás, nesta data de 13 de novembro de 2022 Onde ele falou, abre aspas Depois de 6 anos voltou a ser falta de respeito, zoar a primeira dama Quando era Michele Bolsonaro ninguém falava nada Bem observado, Pé de Pano Mas agora, segundo o Danilo Gentili, zoar a primeira dama, no caso a Janja Voltou a ser falta de respeito Aí o Danilo Gentili também disse mais embaixo, aqui né, o seguinte Abre aspas, postado há 5 horas atrás, 13 de novembro de 2022 Eu já entendi uma coisa Não pode zoar a Janja, que jornalista e militante esperneia Adivinha quem eu passarei zoando nos próximos anos? Então o Danilo Gentili resolveu mandar o seu recado O Danilo Gentili já mandou o recado Você viu só Pé de Pano Então, falou o Danilo Gentili Que conta aqui com 17 milhões de seguidores no Twitter Quem quiser seguir eu e o Pé de Pano Procure no Twitter por Arroba Patinha de Pano Aqui a gente tem um perfil junto E pode estar seguindo no Youtube, Facebook e Instagram Patinha de Pano Bom pessoal, vou ficando por aqui E eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre a declaração do Danilo Gentili Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos com esse aqui Deixem o like e ative o sininho É isso aí, faz com Pé de Pano, disse Valeu